A integração dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na cidade e nos territórios é essencial, já que hoje 50% da população mundial vive em zonas urbanas ou em cidades. Estimamos que em 2030, vamos, no mesmo 2050, vamos ser entre 60% ou 60% da população mundial. Em zonas urbanas, portanto, são grandes concentrações, quer dizer que vão ser também grandes concentrações de problemas para o ambiente e para as populações. Estamos na cidade com problemas de poluição, problemas de saúde, problemas de recursos, mas também problemas de segurança, de desigualdade e de problemas sociais. E é por isso que é necessário refletir e pensar as cidades e os territórios de maneira diferente para que sejam mais sustentáveis e, para isso, basearmos nas ODS. As cidades, os Objetivos e os territórios são também espaços nos quais vamos ter possibilidades de cruzar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de torná-los transversais. E é também nesses lugares onde determinados atores poderão agir e as governanças serão diferentes. Precisamos de ter governanças partilhadas, governanças cruzadas, ao mesmo tempo, entre os Estados, os intervenientes económicos, mas também os eleitos locais e a população. Por outro lado, os eleitos locais e as coletividades territoriais são atores indispensáveis para a implementação dos ODS no concreto, nos territórios. São eles que decidem as opções de planificação, ordenamento ou estratégias de desenvolvimento local. E é graças a isso que vamos poder implementar determinados ODS transversais, como as questões sobre a saúde, as energias, a luta contra a mudança climática, as infraestruturas e, claro, sem esquecer a questão da biodiversidade da água ou do abastecimento em recursos alimentares. Para isso, as coletividades territoriais têm determinadas ferramentas, nomeadamente ferramentas de planificação. Planificação territorial define-se como uma ferramenta que permite, precisamente, alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e, por isso, é que nos ajuda a formular uma visão do território a médio e longo prazo, procurando racionalizar as infraestruturas e os recursos. Temos várias ferramentas em França, nomeadamente, chamadas os documentos de planificação. Podemos ver, ao nível local, dos PLUs, os planos locais de urbanismo, ao nível intercomunal, os SCOT-SCOT, esquemas de coerência territoriais ou, de maneira mais ampla, o SRADET, ao nível regional. Tu são as ferramentas ao nível do território francês, mas outros países também têm ferramentas de planificação para ajudá-los a orientar-se para territórios mais duradores, mais sustentáveis. É o caso da Colômbia, que dispõe de toda uma série de ferramentas que vão do nível nacional ao nível local. É importante salientar que na Colômbia existe uma grande autonomia administrativa e financeira das municipalidades na gestão das políticas de planificação e de desenvolvimento e é o que lhes permite, atendendo ao Plano Nacional de Desenvolvimento ao nível do Estado, implementar determinados objetivos e desafios a nível territorial na planificação. E é precisamente aí que vão inserir-se alguns, muitos ODSs. E na Colômbia trabalham muito sobre a questão da preservação dos recursos, mas também sobre a luta contra as desigualdades e o emprego. Temos também no BNI, onde o ordenamento e o urbanismo cabem, pertencem à competência partilhada entre o Estado e as municipalidades. Para isso, tem o Código de Ordenamento e de Urbanismo e dois documentos principais, que são os esquemas diretores de ordenamento e de urbanismo e os planos diretores de urbanismo. São esses dois documentos que permitem às coletividades territoriais, às autarquias, definir visões e orientações e basearem-se em objetivos estratégicos, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de que falávamos anteriormente. Tudo isso é feito, obviamente, com uma governança partilhada, associando a população e os cidadãos, já que, sem isso, não seremos capazes de implementar os ODSs nos territórios e nas cidades. Também temos ferramentas que existem para encorajar alguns ODSs na planificação, nomeadamente no que nos diz respeito ao nível da ADM, que são todas as medidas relativas à luta contra a mudança climática. Para isso, em França temos duas ferramentas que propomos, nomeadamente Climato Prático, que é uma ferramenta que permite ajudar a coordenação, a definição das abordagens inerentes ao clima e possibilitar a elaboração e a implementação de políticas de clima, a área de energia, ou PCAET. É realmente algo que ajuda, possibilita as ações e faz com que esse ODS-ODS-13 seja operacional. Temos a CITERG, que é uma ferramenta para dar vida às políticas transversais das municipalidades e intermunicipalidades, que propõe uma certificação a três níveis para recompensar quatro anos de processos e compromisso de implementações de ação, a ações de qualidade em políticas energéticas e climáticas. É realmente uma ferramenta crucial para as coletividades, para a luta contra a mudança climática. que a certificação CITERGIA verifica e propõe também acompanhar o compromisso dessas autarquias, dessas coletividades na Convenção dos Presidentes das Câmaras. Esta Convenção é uma iniciativa internacional que tem uma convergência precisamente com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que permite reafirmar a implementação dos ODS ao nível mundial nos territórios e nas cidades. A Convenção dos Presidentes das Câmaras é uma associação que encoraja as questões climáticas e energéticas ao nível mundial nas cidades que se comprometem voluntariamente a implementar ações. Vemos, nomeadamente, o caso da Convenção dos Presidentes da Câmara para a África Subsaariana, em que decidiram adaptar os ODS ao contexto africano, nomeadamente, encorajando, fomentando as questões de mudanças climáticas, de acesso à energia, de saúde e bem-estar e de cidades resilientes. A Convenção dos Presidentes da Câmara para a África Subsaariana apoia 13 cidades, cidades-piloto, e que fomentam os ODS na planificação. Esse planejamento, a ADEM, é, aliás, um parceiro dos organismos para melhorar a consciencialização e a consideração na planificação. Para aplicar essas questões estratégicas a nível operacional e ao nível do ordenamento urbano, também temos aqui determinadas ferramentas que nos permitem ter em conta os ODS. Devemos recordar que o ordenamento urbano sustentável é uma maneira para melhorar a qualidade de vida e reduzir as desigualdades e também os riscos na cidade e para as populações. As cidades sustentáveis devem basear-se nesses ordenamentos de cidades sustentáveis, duráveis, duradouras, e para isso vou promulgar três ferramentas a nível francês, nomeadamente o primeiro. Há o 2, que é a abordagem ambiental do urbanismo, que é uma ferramenta desenvolvida pela ADEM, é uma ferramenta de ajuda à decisão política estratégica para as escolhas de ordenamento e de planificação. Aqui é mais uma questão do ordenamento, que é focada, vai permitir-nos levar em consideração determinados ODSs e, sobretudo, as questões ambientais e económicas. Temos também a ferramenta de certificação alta qualidade ambiental, que vai permitir-nos, depois dos bairros ou edifícios identificados, ver se tudo foi levado em consideração, nomeadamente relativamente às questões energéticas e aos recursos. Por fim, temos a abordagem Eco-Bairro, que é uma abordagem nacional que visa favorecer a emergência de uma nova maneira de conceber ou construir e gerir a cidade. Esta abordagem Eco-Bairro diz respeito a todo o tipo de projeto, a renovação urbana, mas também o novo, mas também o rural, ou a grande densidade urbana. A abordagem Eco-Bairro é um compromisso e também uma certificação, que diz respeito a cerca de 20 compromissos. É uma abordagem interessante, porque é uma abordagem realmente aplicável a qualquer contexto e a qualquer país. Por isso é que temos também exemplos de Eco-Bairros em outras partes do mundo, nomeadamente na China, com o Eco-Bairro de Wuhan, em que temos uma grande consciencialização da concepção da gestão da água e dos recursos na concepção do bairro e também em poupanças de energia. Temos também o exemplo de Santiago de Cali, na Colômbia, em que há realmente uma vontade municipal de encorajar, fomentar Eco-Bairros, nomeadamente com o desafio de económico e desenvolvimento de mercados verdes ou mercados locais. Para concluir, vemos aqui bem a importância de trabalhar e inserir os ODS nas cidades e nos territórios. Já na planificação, mas também nas escolhas de ordenamento. Porquê? Porque é nessas cidades em que vamos abranger a maior parte da população mundial. Também aqui vamos poder implementar uma certa transversalidade entre os ODS e trabalhar sobre a questão, questões de governança e de inclusão de todas as partes que participam na construção da cidade e dos territórios sustentáveis. da cidade e dos territórios duráveis. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto